Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Grazi Ribeiro e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo de composição. Eu só quero iniciar uma série aqui no canal chamada Compondo com a Palavra. Para quem não sabe, eu sou compositora desde meus 10 anos de idade e eu sempre compus músicas seculares, né? Umas musiquinhas engraçadinhas, porque eu era uma criança e com o tempo eu fui evoluindo também na composição. Mas eu sempre tive um certo receio, sabe, de compor músicas assim mais religiosas, até por medo, sabe, de fazer alguma coisa errada, falar alguma coisa errada, não sei o que sabe. Mas agora que eu sou assumidamente uma cultura católica, eu preciso aprender, né, começar a dar novos passos em relação a compor, com a Palavra de Deus, sabe? Para que minhas composições sejam verdadeiras e assim formadas na rocha que é Cristo, não é verdade? Então, eu estou querendo começar com vocês, eu não tenho uma ideia assim de que palavra eu vou escolher, eu vou rezar a pedida dessa graça, né, e tentar junto com vocês aqui fazer as experiências de composição. Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar, vocês vão me acompanhar aqui, espero que dê certo e se der certo no final eu vou colocar, né, a música completa para vocês verem. Estou ouçando por mim. Vamos lá! Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir, porque eu não estou sem fone, sem microfone, nem nada, mas eu tirei o Salmo 25, que é um Salmo que eu amo muito. Como vocês viram aí, ele está até marcado nas partes, porque é muito importante para mim. E, então, assim, eu não sei bem ainda, com as palavras, vou usar, vou ler o Salmo completo e já vou ir anotando, chamando a atenção, né, para a gente começar com o Salmo. E ele fala sobre salmo, misericórdia, sobre muitas coisas, só dá para usar vários temas, mas eu quero usar uma coisa, assim, de confiança, porque eu amo essa parte, que fala, ele há de sinal o caminho a escolher, porque a gente na vida fica muito em dúvida de o que eu vou fazer da minha vida. E ele há de sinal o caminho a escolher, então, vou tentar ver o que dá para a gente fazer. E, então, assim, eu vou fazer da minha vida. E, então, assim, eu vou fazer da minha vida. Vamos começar a colocar a sífilis agora, viu? Tem mais ou menos uma base aqui, mas eu vou colocar aqui. E somente. Depois disso, depois disso. Eu acho que eu já terminei. Olá! Ai, eu tô sem fone, porque a minha voz já sai meio estranha. Eu já terminei a música. Graças a Deus do ar que a gente conseguiu. Agora eu vou dar um pausa no vídeo, porque vai ficar com a memória, né? Então, eu vou ensaiar um pouco e depois eu mostro a vocês a música completa, tá bom? A ti, Senhor, ela é a minha alfa. Eu te confio, não me perdonharei. Então, eu vou ensaiar um pouco e depois eu mostro a mim. Então, eu vou ensinar um pouco e depois eu mostro a mim. Então, eu vou ensinar um pouco e depois eu mostro a minha vida. Então, eu vou ensinar um pouco e depois eu mostro a mim. Então, eu vou ensinar um pouco e depois eu mostro a mim. Um pouco e depois eu mostro a mim. Então, eu vou ensinar um pouco e depois eu mostro a mim. Então esse foi o resultado, né gente? Espero que vocês tenham gostado Eu achei que ficou bem fofinha, né? O que vocês acharam? Comentem aí, deixem um comentário, tá bom? Não sei se você te curtir, se inscreve no canal se você não é inscrito Me conta também se vocês gostaram Se você continuar com a série, né? Eu me sinto mesmo de continuar assim Desafiando a compor, né? Com a palavra Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Um beijo e até a próxima